Wellington quando a gente chega nessa questão do Zoroastrismo da influência persa né sobre a elite judaíta e posteriormente sobre todo o povo da da província de Ehud né província de Judá ali é conta para nós essa questão do bem e do mal como é que trabalhou ali a como é que começou a se formar essa ideia né porque antes já era era bom e era mal ao mesmo tempo antes já era tudo e agora o que que você tem para dizer para nós é sobretudo esse povo que volta a do exílio quando os peças então permitem esse retorno não é o mesmo povo que saiu a quando Babilônia conquistou algumas gerações antes esse povo quando volta eles voltam carregados de ranço é preciso dizer que eles voltam carregado de ranço contra a contra quem os violentou contra quem os invadiu e também contra quem ficou a cuidando da sua terra quem ficou cuidando da cidade eles voltam cheio desses desses ranços mas aí nesse tempo de exílio surge um um estilo de escrita um estilo narrativo que não tava tão presente até então que esse estilo narrativo esse estilo de contação de história vai ser determinante para o mundo bíblico a partir de então a bíblia ou o que a gente chama de bíblia não será mais a mesma não será mais a mesma depois dessa experiência porque um novo estilo de texto entra e onde a projeção onde história imaginário e projeção do futuro com seres espirituais se misturam a de tal modo de tal modo de tal modo que nunca mais a história da bíblia não vai ser a mesma nada 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 que acontece depois nada absolutamente nenhuma vírgula que esteja no texto bíblico depois do exílio não é influenciado pelo apocalíptico pelo estilo de escrita apocalíptico o que que é esse estilo de escrita é esse estilo que combina o imaginário né ele ele consegue trazer a a projeção do meu do meu desejo de vingança de ranço a minha vontade né o meu desejo assim a bem freudiano mesmo vou dizer que esse é um problema meu desejo bem freudiano para a história o que acontece por favor 2 um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto